Não vou esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Ai, homem, viver É te esperar Pra te dizer adeus Mulher amada Destino meu É uma Madrugada Serino Dois meus olhos já correu Não vou esquecer Não vou esquecer Se inscrever Não vou esquecer Não vou esquecer Não vou esquecer Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.